Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal E hoje nós teremos vídeos de comprinhas do Shopee Mas antes de começar, você já sabe, não esqueça de deixar o seu like Pra dar aquela focinha aqui no canal E sigam lá no Instagram, arroba apenas Ponte Serafim Comenta nesse vídeo, compartilha com teus amigos E se tu for novo por aqui, não esqueça de se inscrever Pra me ajudar a alcançar os 50 mil inscritos Ativa também esse sininho pra ficar por dentro de todas as novidades E vamos de vinheta Esse vai ser um daqueles vídeos que eu vou gravando à parte Conforme forem chegando os objetos Porque eu tô muito ansioso e não vou aguentar esperar tudo chegar E também porque desses três pacotes que eu vou mostrar no vídeo Dois deles foram tarifados Eu paguei a taxa e ainda tô esperando os outros chegarem Pra eu poder mostrar pra vocês Mas esse aqui primeiro passou despercebido pela Receita Federal Porque ele não tem um valor superior a 50 dólares Então se você comprar algo que ultrapasse o valor de 50 dólares Lá no Shopee ou em qualquer outro site Você corre o risco de ser tarifado E a taxa é 60% em cima do valor que você pagou No site que você comprou Esse pacote aqui chegou pra mim com 31 dias, gente Ele chegou muito rápido Eu comprei ele, se eu não me engano, foi no dia 24 de agosto Quando teve uma mega promoção lá no Shopee Com um monte de desconto de cupons adoidados O valor do item vai estar aparecendo aqui na tela Pra quem quiser saber Eu vou abrir aqui a caixa Porque, gente, falou em boneca? Falou em brinquedo? Me deixa doido, me deixa louco Abrindo aqui Não teve muita proteção, né? A boneca tá vindo dentro de uma caixa Ela tá um pouquinho amassada, tá? Mas é pouca coisa Olha como é bonitinho Tem essa cor de rosa meio dourado Meio rosê, né? Muito bonita Não tem nenhuma inscrição A não ser essa daqui Eu vou aqui abrir agora Pra gente ver a boneca Achei bem chique Para o item E a boneca está aqui dentro Nossa, que cheiro bom Um cheiro de álcool Olha o cabeção da boneca Meu Deus Eu tô espantado, gente Mas que coisa linda É realmente uma boneca blight Eu tô passado, gente Passado Porque eu tive as minhas dúvidas Olha Ela vem com um conjunto de mãos Porque daí você pode Já tem até uma aqui que se soltou Você pode ir pra fazer poses Tirar fotos Enfim Quem conhece essas bonecas Sabe do que eu tô falando Então vieram Um, dois, três, quatro, cinco São cinco conjuntinhos Com mãos fazendo posições diferentes Eu tinha estranhado a caixa Por conta que eu sei o tamanho da boneca Mas a caixa é pequena Porque a boneca tá de joelhos, gente Coitadinha Eu vou te soltar, tá, princesa? Eu vou te soltar, bonita Não veio mais nada além do conjuntinho Gente, que cheiro bom Sério Tá com cheiro de novo, sabe? Coisa nova Novinha Olha como a boneca vem Parece que ela tá dormindo de joelhos Numa pose muito chique Muito sensual Gente, que cabelo lindo É esse dessa boneca É muito macio E é um cabelo muito cheio, viu? Eu tô encantado Olha, parabéns pra esse vendedor Porque eu tinha as minhas dúvidas Em relação se esse item realmente Chegaria assim com essa qualidade Eu não sei que tipo de blight é essa Porque tem várias variações Mas essa é daquelas baratinhas, gente Olha esse cabelo Gente, ele é muito macio E nem tá enniando Não tá enroscando os meus dedos Os meus dedos estão passando com uma facilidade imensa Olha que boneca linda Ai, gente, eu nem sei se eu vou ter coragem de revender elas É muito perfeita Olha o corpinho dela Tá meio estourado por causa da luz do sol Ela tem o corpo todo articulado Olha o joelho aqui no pezinho E eu tô sentindo firmeza A qualidade desse corpinho dela É muito, muito bom mesmo Olha, ela tem uma articulação também aqui na cintura Nos bracinhos dela é todo articulado Ela já vem com uma mãozinha Ela tem aqui uma cordinha Que a gente pode mudar A cor dos olhos dela Se eu não estou enganado Fazendo assim Deixa eu mostrar pra vocês, ó Fecha Aí ela abre E muda os olhos pra outra cor Agora tá combinando com a cor do cabelo dela Ela deve ter mais uma cor Deixa eu puxar aqui a cordinha Ela fecha os olhos e abre Um tom amarelo Fecha os olhos e abre E esse tom daqui Eu acho que são três cores É, não são quatro cores Olha que chique, menina A boneca muda A cor dos olhos E aqui, gente Ela tem um rosto brilhoso, tá? E daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês As outras bonecas Blights Porque eu tenho mais quatro pra receber Voltei com mais pacotinhos Pra abrir nesse vídeo Finalmente chegaram as minhas compras Aqui eu tenho mais duas bonecas Blights Que eu vou deixar elas pra abrir por último Eu vou começar por esse pacotinho pequenininho aqui Eu ia deixar pra gravar em outro vídeo Mas como eu sei que as coisas vão demorar um pouco pra chegar Porque recentemente eu recebi muita coisa Eu acabei então decidindo abrir nesse vídeo mesmo Junto com as Blights O preço desse produtinho que eu vou abrir agora Vai estar aparecendo aí na tela Eu comprei na oferta Relâmpago E foi o que? Colares, gente Olha que coisa linda Colares do girassol Que foi muito baratinho E eu nem sabia que ia vir com um pingente Com um colar Eu pensei que era só mesmo O desenho do girassol Olha que coisinha linda Olha isso Que coisa mais fofa E eu sou louco por girassóis E olha como esses colares São lindos, gente Tem um girassol branco Tem um azul Que eu acho que eles tingiram Que eu nunca vi um girassol dessa cor E tem também o amarelo E eu acho que realmente são flores Que estão aqui dentro desse material Que eu acho que é resina Ou acrílico Não sei Próximo pacote Já está aqui nas minhas mãos O preço vai estar aparecendo aí na tela Foi algo que eu comprei na oferta Relâmpago Uma coisa bem curiosa Mas que eu acho que vai ser muito útil Principalmente em dia quente Eu amo comprar essas invenções lá da China Olha só Eu comprei um ventilador duplo A caixa toda rasgada Toda desmontada Porque má embalagem Como sempre Eles colocam tudo dentro de um saco Fininho Sem nenhuma proteção Aí a caixa chega assim Toda se desfazendo Mas aqui está a caixa verde Porque eu comprei na cor verde Muito bonito Grande Espero que esse bagulho aqui É pesado Espero que a bateria dele dure muito Espera aí Ele é daqueles produtinhos Que vem com uma bateria recarregável Isso mesmo Aqui tem uma entrada para o cabo Cadê o cabo? Que não vê o cabo Só o ventilador Deve ter alguma coisa errada E basicamente, gente Ele é para você colocar no pescoço Deixa eu tentar Colocar A gente coloca aqui No pescoço E vai ficar Recebendo um ventinho Lá no anúncio dizia Que dá para fazer esporte com isso Mas como é que a pessoa vai correr Ou treinar com esse negócio no pescoço? Vai acabar se machucando, né? Deixa eu ver aqui Onde é que é o botão para ligar Está com bateria Olha Está fazendo o ventinho Olha o barulho do ventilador Gente Deixa eu ver se tem velocidade Fica forte Olha Você no ônibus Está lá no calor Aí você liga o ventinho No seu pescoço Assim Deixa eu tentar Aqui E isso é melhor Aí você fica Ai, que gostosinho Ai, eu pude agora ficar A tarde todinha Levando esse ventinho aqui E é forte Deixa eu ver se tem mais velocidade Não Tem Ligou Uma velocidade Duas Três Três velocidades Espero que a bateria dele Seja daquelas que dure bastante E aqui está o pacote Que eu mais estou ansioso Para abrir Que são as duas bonecas Blight Inclusive, gente Esse pacotinho daqui Me saiu muito caro Porque eu fui taxado E eu tive que pagar R$210 Isso mesmo R$210 À vista Porque infelizmente O site dos correios Não permite você Parcelar Ou você paga a vista No boleto Ou você paga a vista No cartão de crédito Só que eu descobri Que quando o Shopee Faz o envio De suas mercadorias Ele não declara O valor que eu paguei E sim O valor real Do produto Então Essa compra aqui Esse pacote Deu mais de R$50 Especificamente R$61 Declarados Pelo Shopee Porque o vendedor Declarou Bem bonitinho R$7 E alguma coisinha E o Shopee Foi lá Pô Jogou o valor real Aí a Receita Federal Que não é beijo Nem nada Fez o que? Me tarifou E eu tive que pagar E é isso Vamos ter que vender Para poder pagar Esse 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 prejuízo todo Mas chega de conversa Vamos abrir Para ver se as bonecas Estão perfeitas Esse vendedor Ele é um amor Porque ele embala Muito bem Aqui o plástico É revestido Com um plástico bolha Então as caixas Não chegam Tão amassadas Claro que não chega 100% Leves amassados Mas ainda assim Chegam inteirinhas Essa aqui é a primeira E aqui Nós temos A segunda Eu vou começar Abrindo a caixa Por essa daqui As caixas Gente São exatamente Iguais Não tem nada De especial Não tem nenhum Tipo de lacre São só caixas Rosinhas Nessa tonalidade De pastel Vamos ver A primeira boneca Vamos descobrir Qual é Ai como eu estou ansioso Vou mostrar primeiro Para vocês Olha gente Ela acompanha Um jogo de mãos Não sei porquê Mas toda vez Vem algumas Ai Caiu tudo no chão A embalagem Das mãozinhas Estava rasgada Mas elas vêm com Um, dois, três, quatro, cinco Cinco pares de mão extra E já vem mais uma nela Então no total São seis pares E aqui está a doll Ela vem tão bonitinha Na caixa Rapaz Ai meu Deus Como ela é linda Gente Espero que não esteja Nada quebrado Me deu uma aflição Agora eu vi a perna dela Torta O bom é que essas bonecas Têm o corpo todo Articulado Gente Como ela é linda Ai meu Deus Que coisa mais fofa Que coisa mais delicada Olha esse cabelo dela Ela tem um cabelo Dourado Muito linda ela De franja Eu prefiro ela de franja Do que com cabelo aberto A franjinha dela É bem cheia Tem bastante cabelo E o cabelo delas É muito macio Gente Olha que coisa linda Esse aqui é o modelo De cabelo ondulado Os olhinhos dela É cor de rosa Ela tem quatro pares de olhos Pra quem não sabe Tem uma alavanca aqui embaixo E você puxa Os olhinhos dela Olha aqui está o rosa Vamos trocar Aqui ficou amarelo Próximo olhinho Aqui está esse marronzinho Próximo olhinho Aqui está o azul Olha Amei o azul O azul já é o meu favorito E agora começou a passar Um carro de som Vamos dar uma pausazinha 20 minutos depois O carro de som já passou Agora vamos voltar Para as bonecas Agora Para a segunda boneca Abrindo aqui Ai meu Deus Dessa vez Eu não vou permitir Que os bracinhos Caiam no chão Dessa vez Vê o inteirinho Os cinco pares São todos padrões Tá É só formatos de mãos Diferentes Pra você Fazer as poses Pra tirar foto Com essas bonecas E aqui está a boneca Essa aqui é a platinada Essa daqui também Tem franja? Tem Tem franja Ela tem um loiro blonde Olha gente Olha gente Parece uma poodle Essa aqui veio com o cabelo Todo enganchado Todo enniado A cordinha dela Está amarrada no pescoço Deixa eu tentar resolver Esse probleminha aqui Aqui está a boneca Eu achei que ela tem um corpo Muito, muito branco Inclusive essa partezinha aqui Do corpo dela É diferente do restante Essa aqui está muito pálida E o rosto dela Se vocês verem Tem uma diferença Muito grande do corpo O rosto dela está meio beige Essa corzinha mais corada Já o corpo dela Está branco Branco pálido Olha só a diferença Aqui está a cordinha dela Cor de rosa Está aqui Isso aqui são itens Pra colecionadores adultos Eu confesso que amei Essa daqui Eu achei que era muito bonita E essa daqui Vai ser a boneca Que eu vou ficar E essa aqui vai ser A que vai estar à venda E o vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa seu like Fiquem à vontade Pra me seguir lá no Instagram Arroba apenas Ponto Serafim E se essa é a tua primeira vez Aqui no canal Tá esperando o que? Inscreva-se agora Pra me ajudar A bater a meta Dos 50 mil inscritos Ativa também o sininho Pra ficar por dentro De todas as novidades E não perder nenhum vídeo Um forte abraço Um beijo E até a próxima Tchau